Vocês vão aprender daqui uns minutinhos a fazer uma maravilha que é Scrapbooking. Você já pensou em fazer um cartão bonito para dar de presente? Já já você vai aprender. Inclusive, a Lari Batista, ela está aqui, ela trouxe cada coisa linda aqui, gente, que você não está entendendo que show que é. O Lari, só para dar um gostinho para o pessoal, só para dar um gostinho pessoal, esses cartões podem ser feitos tanto para dar de presente, quanto também para... Para você mesmo, né? Para a gente mesmo, né? É uma delícia, a gente trabalha com fotografia. Todo mundo gosta de fotografia. Ah, quer saber? Já estou afim de aprender. Vamos lá, vamos ensinar. Vamos ensinar, minha querida, como é que é. Bom, Lu, hoje eu trouxe aqui algumas coisas para você dar uma olhada, porque, na verdade, os Scrapbookings são álbuns de fotografia decorados, né? Mas com o que você aprende através do Scrap, você pode fazer um monte de coisa, uma infinidade de possibilidades. Está na moda, né? Ah, está na moda e é uma paixão, assim. A gente fica apaixonada, é uma coisa muito gostosa. Pensa fazer um álbum desse jeito aqui, olha que coisa linda. E o que é legal para dar de presente é porque, assim, é uma coisa que você ficou pensando na pessoa o tempo todo ali para fazer. Então é muito gostoso, é realmente uma delícia. O que precisa, Lari, para fazer o Scrapbooking? Olha, na verdade, assim, geralmente o que a gente usa são papéis de Scrap mesmo, né? Que é o que eu trouxe aqui hoje para a gente aprender no nosso cartão. Papel de Scrap é diferente? É diferente. Os materiais que a gente usa no Scrap, eles estão livres de ácido. Isso significa, assim, sabe um livro, quando ele começa a ficar velho, que ele vai ficando amarelo, as folhas mais finas? Então, os papéis ácidos, os papéis livres de ácido não acontecem isso. Então, os álbuns de Scrap, a gente fala que eles têm uma maior durabilidade. Eles são álbuns para daqui muitos anos a gente olhar e eles estarem bonitos. Então, hoje aqui, os papéis que eu trouxe para a gente fazer o nosso cartão são papéis da Scrap Goodies e são papéis livres de ácido. Esses próprios para usar no Scrap mesmo. Mas você pode usar muitas coisas. Aqui, como eu trouxe esse álbum de viagem, a gente usa coisas que foram usadas na viagem mesmo. Por exemplo, lembranças, saquinho da loja que eu usei ali. Então, assim, dá para você usar uma infinidade de coisas, né? Nossa, é muito bonito. Esse papel aí que você mostrou de Scrap Booking é comprado, né? Você compra em livrarias? Na verdade, você compra em lojas especializadas de Scrap. Você encontra esses papéis para vender. E eu trouxe esses papéis que eu acho legal, que é uma linha nacional que a gente tem. A maioria das coisas para Scrap Booking, elas são importadas. Então, assim, a gente ter coisa nacional é muito legal. E por isso eu trouxe hoje esses papéis aqui da Scrap Goodies para vocês. E esses badulakes aqui, que coisa mais linda, ó. Lari, também é comprado, né? Olha, muita coisa a gente encontra em armarinhos, por exemplo, da Licença. Aqui, esse coração que está aqui do lado, ele é usado para bijuteria, assim. Então, depois que você começa a fazer Scrap, você começa a olhar essas lojas de artesanato e de armarinhos com outros olhos. Você começa a pensar, ah, isso fica legal, eu vou colocar no Scrap. Isso vai ficar legal, isso vai ficar bonito. E você começa a agregar os seus álbuns. É muito gostoso. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar? Mãos à obra. Então, vamos lá. Bom, hoje eu trouxe esse cartãozinho aqui, que é uma coisa bem simples para vocês. Olha só. Você pode usar uma foto, né? Você pode colocar ou não uma fotografia. E aí, a gente vai fazer... Eu vou montar ele aqui rapidinho para vocês. Bom, então você vai precisar, basicamente, como eu disse, dos papéis e alguns outros enfeitezinhos. Olha só, Lu, que legal. A gente vai usar um botãozinho bem pequenininho, ó. Que bonitinho. Então, são coisas que a gente encontra também em armarinhos, né? Bom, primeiro, eu peguei um papel craft, que é aquele papel... Esse papel a gente encontra em livrarias, tá? Eu passei uma costurinha aqui em volta, como vocês podem ver. Foi uma costura passada numa máquina de costura mesmo. No overlock. Não, não é um overlock, é uma máquina de costura comum. A gente só fez um zigue-zague. Gente, fica tão bonito, né? Eu já trouxe ele costurado para facilitar aqui para a gente. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar esse carimbo, que também é da Scrap Goods, também é um carimbo nacional. Nós vamos passar aqui na carimbeira. A carimbeira é como se fosse a almofada de carimbo, dos carimbos normais. E aí, a gente vai fazer, assim, aqui, um meio tortinho, que no scrap, tudo que é tortinho fica bonito. Isso fica legal. Não tem problema se ficar tortinho, que também vai ficar bonito. Gente, o carimbinho é uma régua. É uma réguinha. Olha só. Que graça. Que bonitinho. E depois disso? Bom, aí, o que a gente vai fazer? Para facilitar aqui, eu trouxe tudo já com a fita dupla face passada atrás. Tá. Para facilitar o nosso... Que a Lari sabe que na TV é tudo mágico. Tudo rapidinho, né? Tudo é rápido. Então, a gente vai colocando aqui, como eu disse. Não precisa ser perfeitamente milimétrico. Aí, essa bordinha aqui que eu já recortei, nós vamos passar um pouquinho de cola atrás. A cola é normal. É uma cola própria para esquenta. Ah, especial. É uma cola livre de ácido, tá? Aham. A gente vai colar aqui na beiradinha. Na realidade, Lari, o scrapbook é muito da criatividade de cada um. Muito. E também, Lu, o que eu acho legal é muito da personalidade de cada um. Aham. Então, assim, a gente consegue conhecer bastante... Eu consigo conhecer bastante as minhas alunas através dos squirps que elas fazem. Aham. Às vezes, se um dia você está mais alegre, você vai fazer uma coisa um pouco mais colorida. Se você está um pouco mais assim, você vai fazer uma coisa mais... Mais marrom. De repente, uma coisa mais séria. E olha só que legal, Lu. Agora, para a gente colar esse tagzinho aqui, ele vai ficar altinho. A gente usa essa fita, que é uma fita que chama fita banana. Aham. Tudo que a gente cola com a fita banana, ela fica mais grossinha. Então, olha só. A gente cola um pedaço aqui na manta. Essa manta a gente usa para proteger a mesa que a gente está trabalhando, tá? Aham. Ó. Vamos colocar aqui. Olha que linda, gente. Vou colocar esse mini pregadorzinho aqui do lado. Ó, isso tudo, pessoal, que a Lari Batista trouxe para a gente, é uma opção para você. Enfeitar o seu álbum. Um álbum que você tem aí, você quer refazer. Ou então, uma opção de negócio. De repente, você quer vender, né? Dá para vender, não dá, Lari? Isso. E eu dou aulas também. Quem quiser aprender, eu ensino. Então. E mais, né? De repente, nasceu o filho de alguém, você quer fazer um cartão todo bonito. Ou então, nasceu o seu filhote aí, você quer fazer um agrado, né? Para os seus convidados, você faz um scrapbook. Ah, é um presente maravilhoso, Lu. Não é? Todo mundo que ganha, adora, porque você sabe que é uma coisa que foi feita com carinho, foi feita pensando em você, né? O Lari, qual que é o seu Facebook? Olha, o meu Facebook é Lari Batista. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é laribatista.com. É só você acessar o meu blog e aí você vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Custa caro para fazer? Olha, Lu... Para fazer isso que você está fazendo, quanto custa? A pessoa vai fazer em casa. Um papel desse nacional, ele custa uma média de 3 reais. Então, não é uma coisa muito cara, assim, depende dos papéis que você vai estar querendo usar, né? Mas, como eu falei, são álbuns de longa durabilidade. É uma coisa que você vai fazer hoje e vai durar aí o resto da sua vida, né? Gostar? Eu amei. Eu acho lindo esse trabalho. Lari, obrigada, viu? Lu, obrigada a você. Tomara que você tenha gostado. Com certeza. Eu gostei muito. E olha, gente, fiquei encantada disso aqui. Ai, que coisa linda essa. Adorei. Obrigadão, tá bom? Obrigada a vocês. Beijo para a mãe que está ali também. A mãe da Lari está lá.